Boa tarde. O que vocês vão querer? Eu vou querer um frango abrimeidiana. Abraimeidiana. E a senhora? Como é que é o escondidinho de frango? Ótima pedida, hein? Especialidade do chefe. Frango desfiado, purê de batata e uma cobertura crocante de queijo. E o senhor vai querer o quê? Como é o costonofre da casa? O que é o costonofre? Pratos prontos, sadia. Sem conservantes porque são congelados após o preparo. Sadia. Deliciosamente saudável. Vai pagar como? Débito ou crédito? Aqui tem beijinho. Aqui tem beijinho.